Olá, eu sou a Maria João do Lidos Gosto e estou aqui para fazer um segundo vídeo. Primeiro que tudo quero agradecer a vossa generosidade nos comentários ao meu primeiro vídeo e dizer que eu estou a pensar em manter aquilo que tinha no blog, ou seja, fazer duas publicações por semana. Esta semana vai ser diferente, primeiro porque é a primeira semana e segundo porque ontem foi o primeiro vídeo e eu tinha uns agradecimentos para fazer e este vai ser também, em certa medida, um vídeo de agradecimento e quinta-feira irei publicar quer no blog, quer aqui, um vídeo de opinião e na sexta irei fazer o segundo agradecimento. As pessoas muito responsáveis pelo facto de eu ter o canal, a Isa do Jardim de Mil Histórias, mas ela tem sido algo que tem estado atrás de mim a provocar-me e ao mesmo tempo a incentivar-me porque foi incansável ontem enquanto eu estava a fazer a edição do vídeo sobre Leiria. Muito obrigada, Isa. E ela atagou-me há uns tempos atrás com a tag Get to Know Me. E eu disse-lhe na altura que só a faria quando tivesse canal e, portanto, achei por bem que seria a segundo. O segundo vídeo seria a tag de resposta à Isa e também uma forma de vocês me ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Então vamos lá. Primeira pergunta, disciplina favorita no secundário. A literatura portuguesa, por causa da professora Constância e por causa de uma tema fantástica que a tinha no Luísio Pedro Nunes. Dois, consegues tocar com a língua no nariz? Definitivamente não. A rede social favorita é o Facebook? Eu sou alguém que continua agarrado ao Facebook, gosto do Facebook, gosto de partilhar coisas no Facebook. Portanto, para mim é a rede social por excelência ao Facebook. O melhor da tua vida neste momento? Este momento. O melhor da minha vida neste momento é este momento. Portanto, as coisas estão a correr bem, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Família é fantástico, os desafios profissionais estão a ser muito interessantes, os amigos são fantásticos, quer aqueles que eu ganhei pelos livros, quer os velhos, os clássicos, aqueles que me têm acompanhado a vida toda. E, portanto, eu acho que o melhor momento é este momento. Cantas no Luísio? Eu canto muito mal, mas canto em outro sítio. Canto nos concertos, canto no carro, canto lá em casa, tirando os concertos. Tenho cuidado de cantar. Quando estou sozinha, tenho consciência de que canto muito mal, mas adoro cantar. Tens tatuagens? Não, nada contra, mas não tenho. Quantos países já visitaste? Países, países eu não sei. Não foram muitos, foram para aí uns 7, 8, 9. Mas eu gosto de ficar numa cidade e tomar o pulso à cidade, ver as pessoas, os seus hábitos, perceber como é que a felicidade funciona e, portanto, acabo por viajar para poucas cidades porque fico algum tempo em cada cidade e isso é dispendioso. 8. Tens alguma alergia? Não. Ou por outra? Sim, neste momento tenho uma alergia ao ananás, que me aborrece imenso porque eu adoro ananás, mas é o que é. O que te assusta ao envelhecer? Assusta-me a falta de tempo. A morte, claro que assusta, embora comece a ser uma inevitabilidade, mas assusta-me a falta de tempo para as coisas que eu quero fazer. Eu gostava ainda de fazer muitas coisas e a idade começa-se a aproximar e é, não direi angustiante, porque não faço com isso uma angústia, mas é isso que me aborrece e que me assusta. 10. Gostarias de viver fora? Não. Não. Se tivesse que iria, não sou daquelas pessoas que dizem, ah, eu nunca faria isto. Não, eu acho que na vida a gente faz aquilo que tem que fazer, mas neste momento gosto de viver onde vivo e gosto de viver no meu país. Quantos dias aguentarias em solitária? Depende. Se a solitária tivesse livros, aguentaria alguns. Se a solitária fosse vazia, horrorosa, estilo como nas prisões, acho que não aguentaria muito tempo, ficaria louca. Sabor preferido de chá? Chá preto. Nada como o chá preto. O que está debaixo da tua cama? Ora, boa pergunta. Malas vazias? Acho que as malas do pessoal todo cá de casa estão debaixo da minha cama. Algo que estavas de ser dotada a fazer? Cantar, cá está. Gostaria imenso de saber cantar e tenho imensa pena de não saber cantar. Qual é a primeira app que abres quando acordas? Ah, boa. O Messenger. Neste momento, o Messenger e o Mail. São duas coisas. Então o Mail é fundamental para mim neste momento. Dezesseis. Tens medo de alturas? Muito. E não precisa de ser grandes alturas. Tenho vertigens, tenho tonturas. É assim, coisas muito altas não contem comigo porque não vale a pena. Dezessete. És boa cozinheira? Não. Tenho um ótimo cozinheiro cá em casa, portanto não preciso de cozinhar todos os dias, o que faz com que não possa ser uma boa cozinheira, porque eu acho que a cozinha é algo que se pratica. Acabei de fazer inveja a uma data de meninas neste momento. Dezoito. Qual a tua forma favorita de passar o tempo? A ler, a falar com vocês, a escrever para o blog, a passear, gosto muito de viajar, a estar com os amigos também, a ir a concertos, como veem, gosto de muitas coisas. Tipo de roupa favorita? A mais descontraída possível. A mais informal possível. Não quer dizer que numa festa não gosto de... Ok? Me apraltar, mas... O meu tipo favorito de roupa é decididamente o descontraído. Cor favorita? Azul. Atriz favorita? Eu vou puxar a brasa à nossa sardinha e vou falar na Sadora Eunice Minhoz. Os teus avós ainda estão casados? Os meus avós infelizmente já faleceram, mas estiveram casados até falecerem. Sim, senhora. Venho de uma família convencional, mais ou menos. TV show favorito? Ai, olhem, gosto do Idlus, porque gosto do The Voice, porque lá está, como gosto muito de música, gosto de ver, mas não vejo muita televisão, confesso, passo muito mais tempo a ler do que a ver televisão. Tipo de música favorita? Rock. Jazz. Por aí. Se pudestes fazer voluntariado, o que farias? Fazia voluntariado no IPO. Ou então em qualquer sítio ligado ao cancro. Era o sítio protegiado. Talvez não na aula pediátrica, porque me faria muita impressão, mas nos adultos, sem dúvida. 26. Que problemas não achas mais problemáticos? A saúde. Os problemas de saúde são os mais problemáticos. De 1 a 10, como avalias a tua condução? 5. Não tenho acidentes, mas não gosto de conduzir, portanto não sou grande condutora. 28. Cardio ou pesos? Cardio. 29. Se tivesse um ano de vida, o que farias? Viajava. Lia muito. Deixava trabalhar. Lia muito e viajava. Se pudestes dar um conselho ao teu eu mais novo, qual seria? Aproveita. Aproveita cada hora, aproveita cada minuto, aproveita cada dia, aproveita. Nós às vezes aborcemos-nos por coisas que não fazem a mínima, não têm a mínima justificação. 21. Se pudesse salvar qualquer um, qual seria? A humanidade ou o planeta Terra ou o planeta? A humanidade não vive sem o planeta e eu acho que nós teríamos grandes dificuldades em nos conseguir adaptar a um outro planeta. 32. Pepsi ou Coca-Cola? Nenhuma. Eu não bebo nem Pepsi nem Coca-Cola, sumo natural, um vinho branco, pesquinho, pouco mais. 33. Preferias ser gênio ou rico? Preferia ser rico, porque se fosse rico poderia conviver com os gênios, poderia amparar os gênios e um gênio pobre é muito solitário. Alguém me disse no fim de semana de leria isso. 34. SkyDrive ou Bungie Jumping? Provavelmente nem um nem outro. Eu tenho medo ou horroroso destas coisas. 35 e último, que o vídeo já está a ficar longo, Olga, desculpa, desta vez é muito tempo. És uma pessoa das manhãs ou das noites? Das noites. Sem dúvida nenhuma, das noites. Eu gosto de trabalhar à noite, gosto de escrever à noite. Gosto de me levantar à tarde, gosto de me deitar à tarde. Não posso por questões profissionais, mas isso faz com que eu durma pouco, porque à noite eu nunca tenho fome. É muito fácil à meia-noite apanhar em uma acordada. E pronto, Isa, espero que tenhas gostado. Espero que vocês gostem do vídeo. E quinta-feira há a opinião sobre um dos livros que eu acabei de ler. Tchau, beijinhos!